Oi gente, tudo bom? Tô aqui hoje com um vídeo de top 3 pra vocês Eu sei que vocês amam esse tipo de vídeo de top 3 Hoje eu vim trazer um top 3 bem legal pra vocês É um top 3 de bases para o dia a dia Eu não sei se eu já fiz um vídeo assim Acredito que não, procurei no canal, mas não achei Então vim hoje trazer pra vocês porque eu vi me perguntado bastante Sobre bases, sabe? Pro dia a dia, pro calor, pra dia esquenta Então como eu moro numa cidade que o calor é tipo assim Diariamente, de manhã até a noite Então eu acho que eu sou uma das melhores pessoas pra indicar essas bases pra vocês, né? Toda vez que eu vou sair durante o dia São elas que eu uso, uma dessas três E antes de falar do vídeo, eu vim aqui pedir uma ajudinha pra vocês, tá? Quem me acompanha no Snapchat e Instagram tá sabendo Que há umas semanas atrás, eu acho que um mês atrás, umas semanas atrás, não sei Mas já faz um tempinho atrás Tava fazendo uma campanha com a Sapatinho de Luxo que eu não podia contar ainda E ontem saiu, começou a realmente rolar a ação do catálogo E mais cinco blogueiras, estamos concorrendo à capa do catálogo Gente, vocês sabem o quanto eu batalho aqui no YouTube pra ser reconhecida de alguma forma, né? E poder estar na capa do catálogo da Sapatinho de Luxo Que é uma das sapatarias, assim, daqui de Manaus Que tá aí sendo super falada Que eu gosto também bastante Vocês não imaginam o quanto pra mim seria gratificante estar nessa capa Então, eu gostaria muito de poder ilustrar, né? As outras seis blogueiras são super queridas, talentosas Eu adoro todas elas Assim, todas merecemos, mas eu me pedi a ajuda das minhas leitoras, é claro, né? Claro que eu vim aqui pedir pra vocês uma ajudinha Então, o que acontece? Estaremos todas no catálogo da Sapatinho de Luxo Mas só uma vai poder ilustrar a capa E quem vai decidir é vocês Então, só depende de vocês, gente O que acontece? Tá rolando votação no Instagram e no Facebook Então, eu preciso muito que vocês curtam nos dois lugares Porque os dois votos vão ser somados Entendeu? Então, votem tanto no Instagram quanto no Facebook Quem tem Instagram e não tem Facebook, vota no Instagram Quem tem Instagram e não tem Instagram, vota no Facebook só E quem tem os dois, votem nos dois, por favor Pra ajudar a Gabizinha aqui a estar na capa do catálogo E se eu conseguir estar na capa do catálogo Daí eu penso em alguma coisa pra recompensar vocês, tá bom? Mas eu prometo que vai ser muito recompensador Porque eu vou ficar super feliz E já que vocês estão aqui me acompanhando e gostam do meu trabalho Vocês também vão ficar felizes se eu ficar feliz, não é mesmo? Então, eu espero muito, conto muito com a ajuda de vocês Pra me dar essa forcinha aí, tá? É super fácil, gente Quem for votar na fanpage Eu vou explicar mais ou menos pra vocês Entra na página do sapatinho de luxo Procurem a minha foto Lá na linha do tempo deles E curtam Vocês podem também indicar as amigas de vocês Nos comentários pra curtir também Vai me ajudar pra caramba E no Instagram é fácil Vão lá no Instagram deles Que é eu amo sapatinho de luxo Vou deixar aqui pra vocês o nickzinho Vão lá na minha foto Procurem a minha foto lá no feed deles Curtam a foto E indiquem também, gente, nos comentários Pra poder curtir também E me ajudar mais ainda, tá bom? Então é isso Então bora lá pro vídeo Pra não ficar muito louco A primeira base que eu tenho pra indicar pra vocês Pra dia a dia Que, assim, é super ótima a cobertura É essa base da Vult A base líquida com efeito mate Gente, essa base é maravilhosa Pro dia a dia Eu já falei muito dela aqui pra vocês Vocês já viram ela muito Nos vídeos de tutorial Nos vídeos de Maqui e Fala Porque eu uso Usava muito essa base Agora eu meio que deixei ela de lado Porque ela tá acabando Então eu só uso em ocasiões especiais Já tem resenha dela aqui no canal Vou deixar pra vocês todos os links Em qualquer lugar aqui Ou aqui nos cardzinhos Ou no box de informações E também vai ter no post do blog Tá bom? Então eu amo essa base E ela é super baratinha Se eu não me engano Vende na Comep Aqui em Manaus Quem for de Manaus Vende na Comep E se você mora em qualquer outro lugar do Brasil Em qualquer perfumaria Loja de cosméticos Vocês encontram Se eu não me engano Ela custa Por volta de 35 a 40 reais Eu acho um valor ok Porque ela dura pra caramba Ela rende bastante E vale lembrar que ela é de pele De mista a oleosa Então ela é muito boa E ela é de longa duração também Assistam a resenha Que vocês vão ver melhor sobre ela A outra base que eu tenho pra indicar pra vocês É essa Ai minha model aqui Da Contém um grama Gente Por favor, né? Quem assiste meus maqui Fala Sabe que eu sempre uso essa base Tipo assim Diariamente Todo dia Toda vez que eu vou sair Eu uso essa base Entendeu? Porque tipo Ela é minha favoritinha no momento Gente Eu amo essa base Ela é maravilhosa A minha é na cor 02 Também já tem resenha dela Aqui no canal Corram pra ver Eu vou deixar por aqui também Pra vocês assistirem Tá? Ela é uma base maravilhosa Ela tem um Um efeito sequinho também Só não é tão sequinha Quanto essa Mas ela fica bem seca No rosto Só que ao invés de ficar Aquele acabamento opaco Ela deixa um acabamento Mais lustroso Um ar de saúde Sabe? Na pele Então eu adoro essa base E a cobertura dela Gente É maravilhosa Não é aquela cobertura Mega pesada Mas também Não é uma cobertura Leve Sabe? É um meio termo Assim Então eu adoro ela Assistam a resenha Que vocês vão ver melhor Sobre ela Ela custa R$28 R$27 Vou deixar aqui pra vocês Eu vou pesquisar E vou deixar aqui pra vocês E a terceira e última base Que eu tenho pra indicar pra vocês É a Não é bem uma base Mas é um Beauty Balm BBB da MAC Que é daquela linha Pepe Prime Sabe? Gente É maravilhoso isso daqui Pra você que tem pele Mista Seca A mista Normal A seca Não sei Tem uma pele que não seja oleosa Vocês vão gostar muito Porque diferentemente Dessas outras bases Que eu mostrei pra vocês Ele é um pouco mais cremoso Mais hidratante Mas também não é tanto Porque a minha pele Que é mista Ele se comporta ok Sabe? Então eu adoro Esse Beauty Balm Aqui da MAC Gente Maravilhoso E eu sempre uso Assim pra ir pra academia Pra ir assim Pra um lugar Que eu não precise De tanta cobertura Sabe? A cobertura é boa também Já tem resenha dele Aqui no canal também E eu vou colocar aqui Por cima Pra vocês verem Esse aqui Ele custa um pouco mais caro Porque é da MAC Né? É de uma marca importada Então é isso gente Esses foram as três bases Que eu tenho pra indicar Pra vocês Pra vocês usarem Durante o dia Espero muito que vocês tenham gostado Conto com a ajuda de vocês Pra a ação da sapatinha de luxo Hein? Tô contando com a ajuda de vocês Bora Vão lá Abram a página Da sapatinha de luxo Abrem o Instagram Voltem Curtam a minha foto Pede pra mamãe Pra tia Pra vizinha Pra todo mundo Curtir em mim Tá bom? Vou ficar muito, muito feliz E é isso gente Tá? Curtam o vídeo Se gostaram Se inscrevam aqui no meu canal Vou deixar aqui na tela Pra vocês se inscreverem Me acompanhem em todas as redes sociais Que eu vou deixar tudo aqui embaixo Minha app chat Instagram Facebook Tudo quanto é lugar Me acompanhem por lá Beijo grande no coração de vocês E até o próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON